O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira que a resposta que os Estados Unidos deram à Rússia por escrito oferece uma via diplomática séria. Blinken garantiu que está disposto a falar com seu colega russo, Sergei Lavrov, nos próximos dias. O embaixador americano em Moscou, John Sullivan, entregou uma resposta por escrito do governo americano ao projeto de tratado bilateral sobre garantias de segurança. Hoje o embaixador Sullivan entregou nossa resposta por escrito em Moscou. Estabelece um caminho diplomático sério a seguir caso a Rússia o escolha. O documento que entregamos inclui preocupações dos Estados Unidos e nossos aliados e parceiros sobre as ações da Rússia que prejudicam a segurança, uma avaliação de princípios e pragmática das preocupações que a Rússia levantou e nossa proposta para as áreas onde podemos encontrar um terreno comum. O governo americano considera a perspectiva de uma incursão militar russa na Ucrânia como cada vez mais provável, já que, há semanas, a Rússia mobilizou dezenas de milhares de soldados em suas fronteiras com o país vizinho.